E aí gurizada, tudo beleza? Tudo belezinha? Salve pra vocês aí, chegamos a 700 inscritos, valeu, obrigado Estamos aqui na cidade de Novo Hamburgo, numa missão pra desfazer uma cagada que me fizeram Todo motociclista tem duas coisas que teme, né? O cara tem medo A primeira, eu acho que é... ter a moto roubada, né? Se tratando de Brasil, tem a moto roubada A segunda, eu acho que é cair da moto, se acidentar, né? E tem a terceira, que é ter o tanque lavado de gasolina Foi isso que me aconteceu Pior é que não foi nem na hora de abastecer, foi antes Parei no posto, o cara veio com o bocal assim, ó Quando ele baixou, tava cheio de gasolina, lavou meu tanquezinho Na hora, queimou tudo Então eu vou dar essa dica pra vocês Quando chegar no posto, já pede pro cara Irmão, faz favor, balança aí pra baixo aí Balança, não, não, não Sem malícia Balança o bocal da gasolina aí Pra não... porque às vezes tem carros que é pra cima, né? O bocal fica Aí quando tu vai botar na tua moto, acontece isso aí Então fica essa dica aí Que eu já sabia, mas nunca botei em prática, né? O que acabou me custando, cara Então O cara lá do posto, né? Tentou disfarçar o frentista, tentou lavar, passar um paninho Não, tá bom, tá bom, tá bom Ah, tia, não precisa correr, tia, não vou te atropelar Desculpa aí, tia Tentou disfarçar e passou mais de polir Só que, como eu falei, aqui já tinha respingado uma gota no outro posto E como era pouca coisa Quer dizer, era bastante, mas dava pra disfarçar E o frentista era um senhorzinho de idade Eu fiquei com pena, né? Fiquei pensando, pá, tiozinho fazendo cagada aí Não deve ter sido a primeira cagada dele Tiozinho bizonho Ainda periga perder o emprego Daí eu matei no peito Falei, não, tio, deixa assim, eu vou colar o adesivo aí Beleza, vim embora Uma semana depois Aconteceu isso aí Ah, eu fiquei louco, né, meu Daí eu conversando ali com o cara O papo vai, o papo vem O cara esfregou daqui, esfregou dali É, pois é, tia, pintura fosca não tem Eu falei, tá, e como é que a gente vai ficar? Minha moto é zero, né? Tem que estar com seis mil quilômetros aí Eu, de coração Eu queria que saísse essa mancha Eu queria Eu não quero ter transtorno de ficar indo pra lá e pra cá Porque embora eles paguem Eles falaram que vão pagar, né? Se prontificaram Eu só tenho que correr atrás de três orçamentos É um transtorno, né? Eu podia estar em casa, jogando videogame Olhando uma novela Me masturbando Qualquer coisa Mas não, tem que ficar correndo atrás de orçamento agora Eu já consegui um trezentos e oitenta reais pra pintar o tanque Um cara bom daqui da região Outro, duzentos e oitenta Que é um dos melhores também Que tá com preço bom Eu tô correndo atrás do terceiro agora É um saco isso aí Pai, eu cuido demais das minhas coisas Sou muito cuidadoso Boto sempre a gasolina boa Boto sempre o melhor óleo possível Boto sempre peças originais ou melhores Cuido, cuido, cuido E acontece isso aí, cara Então, gurizada Fique esperto quando for abastecer aí Beleza Ah, e você que deu a moto com tanque liso Mantenha ela bem enceradinha Que não acontece nada A minha Fazer 600 Cansaram de derrubar e nunca deu nada Já essa aqui é É fosca, né? Não tem o que fazer Caiu, queimou Um abraço pra vocês aí E valeu Valeu